Tivemos também outros casos de acidente de trânsito, que inclusive alguns foram registrados por câmeras de segurança. Uma carreta bateu na traseira de um caminhão na rodovia Anhanguera, no sábado, em Orlândia. A batida aconteceu no mesmo local onde teve o acidente com os três caminhões, que pegaram fogo na semana passada e deixou duas mortes. Nesse acidente, não houve feridos. O caso será investigado. A polícia civil investiga um acidente que causou danos e foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram quando um Astra, que está estacionado, é atingido na traseira. Em seguida, o motorista que bateu no veículo parado foge. O acidente aconteceu no bairro Santa Rita, em Orlândia.